Galera Elite, o companheiro Cortinha, né? Feliz aí 2024 pra toda essa gente. Tranquilidade, Cortinha? Tranquilidade. Rodei pra ali, rodei pra cá, né? Tô numa caçadinha aqui no canguru. E olha aí o presentão do Doc aqui, ó, no primeiro dia do ano. Ó. Ó. Eu sabia que eu tinha, ó. Eu tinha visto o bicho passar pra cá, sabe? Eu falei pro Cortinha de Cortinha, eu vi um negócio correr bem pro lado. Eu disse pra tudo, Cortinha, ó. Vim investigar aqui um chital, né? Tô subindo aqui a base com a flecha 30, 0, 1,5 aqui, nessa vez. O Doc lançou, subi 500 a base ali com a primeira lá. Agora eu peguei essa outra aqui. Vou subir 500 a base com ela e trouxe também a 2, 2, 3 também. Subi esse aqui, ó. Que bonito. E aí eu ando atumando esse presentão, ó. Eu atirei ali naquele ponto, na beira do rio, lá de cima da montanha, ó. Lá de cima eu atirei numa... É uma semente digital. Ali embaixo, quando esse cabo passou correndo, ó. Pra quem tá caçando aí, né? Boa sorte nos abates aí de 2024. Tirar um retrato aqui. Fitalzinho malhado a 41 metros. Ó, varei tudo que é pulmão, outro do pescoço, tudo mais. Tão ligado, né? Não é desafio aqui. Abater um fital com a 30 anos. Já empalhei o bicho. Fazer uma montagem. Fazer... Um belo de um presente aí, pra conversar o ano, ó. Que placa, o... O companheiro coxinha. Primeira caçadinha aqui nos fital. Já pegaram um fitalzinho malhado, cara. Um machinho dele. É bom. Funcionando bem, né? Então é isso, né? Serei em 2024. Boas caçadas aí pra toda a cidade. Fui. Tchau.